Muito bem, escola Joaquim Rufino de Oliveira, é a escola Joaquim Rufino de Oliveira, nos festejos juninos, aqui a barraca do beijo, para quem conhece, o segredo dos festivais juninos, aqui a barraca do ameduim, e olha aqui o que tem aqui, midas típicas, tapioca com ameduim, bolo, bolo de milho, é o que sempre tem no São João, nas festas de São João, e a escola Joaquim Soares da Silva, fazendo aí também, aproveitando o seu encerramento, e aqui ó, uma tradição, a fogueira de São João, tradição, fogueira de São João, e aqui é outra comida típica também, pipoca, bolo, e muito mais aqui para você, certo? É um garoto beleza, e a criançada que veio, para prestigiar a escola, Joaquim, aqui é os alunos da escola, veio para prestigiar, também um encerramento, um encerramento da escola, também já do primeiro semestre, e a escola Joaquim Rufino de Oliveira, fazendo aí o seu encerramento, os festejos juninos aqui, no primeiro semestre, as escolas, funcionários, professores, aqui, né, na escola Joaquim Rufino de Oliveira, e aqui é os alunos, e vai presenciar daqui a pouquinho, olha a Isadora aí, olha aí a menina aqui também, presente, deixa eu perguntar aqui a ela, vamos lá, deixa eu perguntar aqui a ela, você gosta de festejos juninos? O quê? Você gosta de quadrilha? Gosto. Como é teu nome? Alícia. Isso, muito bem, vamos perguntar aqui a ela, como é teu nome? Ana Índria. Gosto de feste juninos? Alícia. As elas estão acompanhando, feste juninos, como é teu nome? Laysa. E o teu? Sabrina. E o teu? Alani. Alani. Laysa. O que é? Ana Júlia. Gosta de feste? Gosta não? Gosta de juninos não? Gosta não? Gosta não? Porque ela gosta de ver mulher. Rapaz, nós encontramos um que não gosta de feste juninos, olha o José aí, e aí José, tudo bom? Não, 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 sai, sai. Sai, José, José. Ei, José, mas já recebeu o crime.